MÚSICA Aqui em São Luís, nos anos 80, havia um grupo de jovens A maioria deles da Universidade Federal, Maranhão Do curso de Comunicação de Direito E que se andavam pelas ruas, vendendo suas revistas Lendo a poesia do Itinique, lendo a poesia de Chacau e Paulo Leminski Eram uns poetas párias Recentemente a gente fez um lançamento de uma antologia Reunindo os poemas, a maioria dos poemas desse movimento Pensei, pensei, dispensei Vamos lá, Gavoli Paulinho, Paulinho e você Eu queria fazer um verso Que enaltecesse algo que foge da imaginação de um poeta criativo De uma rima que não tem rima De uma sina desatinante É a falta de inspiração E o poeta começa a escrever o mundo de asneiras Escreve tanta besteira Rima com remo Rima dizendo Faz à toa canoa maldita Bem que a bine dita que frita E põe na marmita Fita que já não passa La gata migra del noivo Não fez coração É como um amante ilustre De um rei que te odeia Sem qualquer razão La gata migra É o olho do diabo É a língua da guerra É o monstro branco O elite underground A própria corrupção É noivo, porém É paude dar de doido E nunca perde a ocasião Delicia-se em viagens caóticas Fuma hercas exóticas Febe de fazer medo ao cão É noivo Agora É o todo Da situação É o poema do Paulino Cego Já foi ouro Hoje sou prata Posso chegar ao bronze Nunca a lata Não entrego meu tesouro Pra nenhum pirata Sete Z Homologa Do padre ovinho Do rasta a ganja Sem droga Ritual algum se arranja Não Da anca da potranca A curva do joelho Da cintura ao tornozelo Do cotovelo ao pulmão Um não de pedra Um não de sola Um não sem nenhum senão Em cada fio de cabelo Em cada dente Em cada pelo do pente Do bico do seio Ao monte de Vênus Da axila A virilha A larga A barriga Da perna do céu Da boca A interna Rosa de botão Eu digo não A sua vida É a sua vida Não deixe ela levar porrada Até uma submissão repulsiva Esteja atento Existem saídas Há luz em algum lugar Pode não ser muita luz Mas ela vence a escuridão Esteja atento Os deuses te oferecerão oportunidades Conheça Agarrem Você não pode vencer a morte Mas você pode vencer a morte Em vida Às vezes E quanto mais você aprender a fazer isso Mais luz haverá A sua vida É a sua vida Essa aliança no teu dedo Me diz Que é proibido Estacionar em você Mas isso não tem importância Afinal de contas Eu nunca respeitei os sinais de trânsito Quem quer saber de um poeta Na idade do rock Um cara que se cobre de pena E letras lentas Que passa sábado à noite Embriagado Chorando que nem criança Solidão Quem quer saber de namoro Na idade do pó Um romance romântico de Cuba Cheio de dúvidas e desvaios Tal a balada de Nilce Sedaca Quem quer saber de mim Na cidade do arrepio Um poeta sem eira nem beira De um calypso neurótico Um orfeu fudido Sem ficha nem ninguém Pra ligar Num dos 572 orelhões Dessa cidade vazia Chacal! Galera, obrigado É isso, 20 pratas A grana aqui é preocupação Vamos comprar Vamos dar uma força Um beijo, obrigado, viva! Aplausos Aplausos